Música Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está na TV Paranaturismo e começa agora o Paraná em Pauta Destaques da Semana. Com o fim do ano se aproximando, aumenta o número de vagas de trabalho temporários. São oportunidades principalmente em setores como comércio e serviços. De acordo com uma sondagem realizada pela FEComércio e pelo SEBRAE, mais de 20% dos empresários paranaenses planejam contratar mão de obra neste período. E olha só, o setor de turismo lidera as intenções de contratação. O fim do ano está chegando e novas oportunidades de emprego começam a surgir para quem procura uma chance no mercado de trabalho. No Paraná, diversos setores devem abrir novas vagas. Em geral, são empresas ligadas ao setor do turismo, do serviço ou de pequenos e médicos comércios, que precisam de uma mão de obra principalmente na função de vendedores, auxiliar de cozinha, material de construção e atendentes. Então, é muito importante esse tipo de qualificação de mão de obra para esse tipo de função que o mercado vem demandando na economia paranaense. Números divulgados pela Federação de Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Paraná, junto do SEBRAE, mostram que a economia no estado está aquecida. 20% dos empresários pretendem contratar um profissional temporário neste ano. O número é superior ao apresentado pela pesquisa do ano passado, quando 15% dos empresários tinham esse interesse. Segundo o economista da FEComércio Paraná, este é o melhor desempenho em quatro anos. O melhor ano desde a pandemia foi em 2021. Que diga-se de passagem, ele teve um ano base muito fraco, que foi em 20, onde as pessoas estavam muito pessimistas. E daí a economia começou a melhorar a partir de 2021. Então, desde 2021, esse é o melhor nível de expectativa de contratação de temporários. Ou seja, esses 20%, ele representa um número melhor do que 22, 23, que foi ano passado, que já foi um ano interessante. E isso reforça, sem sombra de dúvidas, o cenário que a gente tem observado no mercado de trabalho paranaense brasileiro, de forte expansão no que se respeita à demanda pelas empresas de mão de obra. Ou seja, o mercado está aquecido. No setor do comércio, que tende a contratar bastante para as festas de fim de ano, 23% dos empresários afirmaram que pretendem recrutar funcionários temporários. No setor de serviços, esse índice chega a quase 14%. No entanto, o setor que se destacou mesmo foi o turismo, no qual mais de 32% dos empresários manifestaram interesse em abrir vagas. Nesta empresa especializada no turismo de passageiros, novos profissionais serão contratados. Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que nós chamamos de alta temporada, eles por si só, eles representam cerca de 35% do nosso movimento. E ele já tem uma característica, porque também é um período que o trem circula diariamente. Então, só na evolução da circulação semanal, você já tem um incremento de cerca de 40% a mais de circulação. A gente passa, a partir do dia 1º de dezembro, a ter circulação diária e, inclusive, duas circulações. Então, toda essa estrutura natural, ela vem. A empresa que organiza passeios de trem, como o que liga Curitiba a Morretes, deve ampliar a sua capacidade para 2.400 passageiros por dia, a partir de dezembro. O turismo, ele está crescendo muito forte na economia brasileira. Ele vem se recuperando, sofreu muito, foi sem sombra de dúvidas, se não o setor que mais sofreu na pandemia, um dos mais sofreram, no lado de serviços, mas recuperou muito bem a partir de 2023. E a gente ainda vê, em 2024, um crescimento muito expressivo do setor do turismo. Ou seja, pacote de turismo, bares, restaurantes, casas noturnas, tudo isso está tendo um impacto muito positivo, um crescimento interessante na economia paranaense e na economia brasileira. E é um setor relativamente intensivo em mão de obra. Ele precisa de atendentes, ele precisa rodar uma cozinha, ele precisa contratar, sem sombra de dúvidas, um garçom. Então, ele precisa mão de obra para fazer frente à sua demanda e à sua característica do seu negócio. E você sabe, né? O Paraná tem investido em projetos e ações no setor de turismo. Uma delas é voltada exclusivamente para as mulheres. É o projeto Viajantes Mais Seguras, que propõe o turismo feminino com mais segurança e inclusão. As lembranças de viagens estão nas fotos, mas também nas memórias de Mariana. Atriz e professora de teatro, ela viveu um tempo como nômade por vários estados brasileiros. Fez um mochilão pelo Nordeste sozinha e também conheceu os Estados Unidos. Viajar sozinha, você fica mais porosa, porque você não tem justamente com quem dividir. Então, você divide com o mundo, né? E aí, você fica mais porosa para conhecer pessoas, para o inesperado acontecer. E aí, eu sempre vivi coisas muito surpreendentes quando eu viajei sozinha, sabe? Como muitas viajantes solo, Mariana se preocupa com a segurança e desenvolveu algumas estratégias para se proteger. Eu sempre compartilho a minha localização com todo mundo, assim, possível, né? Então, eu mando para as minhas amigas, para a minha família. Eu procuro me hospedar em espaços que eu minimamente tenho uma referência. Então, se eu vou ficar num hostel, eu fico em quarto feminino, evito pegar misto. É um pouquinho mais caro, né? Mas eu acho que vale a pena. Eu nunca falo que eu estou sozinha. Eu sempre falo, ah, não, eu estou indo para tal lugar, estou esperando tal pessoa. Eu sempre minto, falo que eu já estou morando na cidade. Tipo, ah, não, me mudei para cá faz seis meses. Para quando eu estou num Uber ou quando alguém vem puxar esse tipo de assunto, a pessoa não achar que eu estou ali perdida, né? Uma pesquisa da Solo Traveler World, uma plataforma online sobre viagens, mostrou que 14% das turistas no mundo todo já optaram por viajar sozinhas, especialmente para lugares classificados como seguros para o público feminino. O projeto do governo do estado Viajantes Mais Seguras debate iniciativas para tornar os ambientes mais acolhedores para mulheres sozinhas. As discussões envolvem todo o trade turístico do estado. Maria é sócia deste restaurante, bem no centro de Curitiba, próximo a pontos turísticos. O empreendimento tem 16 anos, mas ela conta que depois da pandemia, entre 30% e 40% do público é formado por turistas. A gastronomia é a experiência que o turista leva na mala de volta, então é uma cadeia importante para estar dentro desse trade de turismo e a gente como restaurante se pontua muito bem como isso, até nesses cuidados para que as mulheres que viajam sozinhas, na sua grande maioria hoje faz isso, e que bacana isso, né? Eu sou uma delas, se eu pudesse, eu vigiaria muito mais. E ela vir e se sentir segura é parte fundamental para esse complemento aí do turismo. Paula tem uma agência de turismo e conta que mais de 70% das decisões de viagens são tomadas pelas mulheres. A empresária está participando das reuniões sobre o projeto e já adota algumas ações simples no dia a dia da agência. A maior parte das nossas viagens, elas acontecem a partir de duas pessoas, muitas mulheres que estão viajando de fato sozinhas, vêm para Curitiba e querem fazer as atividades turísticas. Quando porventura há uma mulher e um homem na mesma viagem apenas com guia, a gente sempre comunica para essa mulher que ela vai ser a única mulher da viagem e a gente pergunta como que ela se sente quanto a isso. E aí ela se sentindo tranquila, a gente dá continuidade com a viagem. Nós recebemos muitos feedbacks positivos por essa atitude, sendo que essa atitude é apenas o que eu gostaria de receber. Era a forma que eu gostaria de ser comunicada. O Viajantes Mais Seguras é uma iniciativa das Secretarias da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa e do Turismo. O objetivo central do nosso programa é que o Estado do Paraná seja considerado um destino seguro para as mulheres viajantes. Então, esse programa é destinado a todo o setor de turismo, tanto empresas como prestadores de serviços que lidam direta ou indiretamente com o setor de turismo. Bacana, importante demais este projeto, não é? Muito bem, o assunto agora é empreendedorismo. Das 190 empreendedoras inscritas aqui do Paraná, 12 foram finalistas do Prêmio SEBRAE Mulher de Negócios deste ano. São iniciativas que representam a força do empreendedorismo feminino aqui no Estado. A repórter Beatriz Pozubom foi conhecer uma dessas empreendedoras de sucesso. Olha só. Quando a primeira filha da Aline nasceu, ela precisou trocar a CLT pela vida de empreendedora. De lá para cá, já trabalhou com crochê, tricô e feltro. Até que um problema na mão por esforço repetitivo exigiu dela um recomeço. Há pouco mais de dois anos, ela comprou uma máquina de bordado e começou a estudar a técnica. No começo, para mim, foi um susto, porque foi uma técnica nova que eu precisei aprender em pouco tempo. Porque como a minha renda toda depende do ateliê, eu precisava sair de uma técnica onde eu já trabalhava muito tempo, tinha muitas clientes e precisava substituir o produto sem perder o contato com essas clientes e que fosse interessante para elas. Então, como eu já trabalhava com o enxoval de bebê, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que ainda seja nesse mesmo nicho. Foi aí que eu tive a ideia de comprar a bordadeira e trabalhar com o enxoval de bebê bordado, que são as fraldinhas, as toalhas de banho, as toalhinhas de boca. Este ano, a Aline ampliou o seu negócio e passou a dar aulas para quem, assim como ela, quer trabalhar com bordado eletrônico. Tem sido bem legal, porque o contato com elas é muito legal, porque elas me passam um feedback direto do que elas estão achando das aulas. E elas me dizem também, Aline, eu preciso aprender a bordar tal material. Quando eu já sei bordar, eu gravo a aula rapidinho. Agora, quando eu ainda não tive contato com aquele material, eu vou estudar para aprender a fazer, para ensinar elas. Então, elas aprendem e eu também. A Gisele é uma das alunas do curso online e já vende produtinhos bordados para enxovais de bebês. No começo, a gente tem muita dificuldade com os programas de bordado. Então, são, assim, os pulos do gato que ela ensina e que a gente vai ficando melhor, né? Cada vez melhor. 713 mil mulheres, como a Aline, lideram hoje pequenos e médios negócios no Paraná, o que já representa 43% do setor. Este ano, ela teve o trabalho reconhecido com a conquista do primeiro lugar no prêmio Sebrae Mulher de Negócios. A gente premia mulheres, né? Que tem aí um crescimento, uma história interessante, né? Uma história motivadora, né? E a Aline, o ano passado, ela foi terceiro lugar na categoria MEI, né? E eu falei para ela, não, Aline, vamos buscar esse ouro, né? E ela teve um crescimento muito grande, por isso que ela é merecedora desse prêmio, né? A Aline é aquela empresária que, quando ela aprende, independente se é palestra, curso, o que ela faz, no outro dia ela já está colocando em prática. É assim, é nítido de ver que ela é bem determinada. Tirar o primeiro lugar para mim foi uma realização muito grande, porque eu vejo que realmente está dando certo o que eu estou fazendo. Por mais que eu trabalhe dentro da minha casa, com o intuito de cuidar das minhas filhas ainda, que é o principal objetivo, né? Está dando super certo. E eu fiquei bem feliz. Já são 10 anos de empreendedorismo, muito sobe e desce, mas a Aline se manteve firme. E hoje colhe os frutos de um trabalho feito com muita dedicação e persistência. Eu iniciei o meu ateliê em 2014 e foram muitos anos de luta. Eu falo isso muito no meu Instagram, mostro para elas a realidade do que é um ateliê. Eu falo para elas, não é só aquela coisa bonita que a gente vê todos os dias. A gente passa muito mais, a gente tem muito mais dificuldades nesse mundo do que facilidades, né? E eu sempre falo para elas, não desistam. Faz dois anos que o meu ateliê teve uma mudança grande, que eu comecei a ter mais reconhecimento e sempre sem desistir. Então eu falo para elas que se elas puderem seguir em frente, ter força, ter resiliência, vale muito a pena. Desistir jamais, não é? E você aí, já pensou em viajar e explorar novos destinos turísticos com a ajuda da tecnologia? É isso mesmo. Uma empresa paranaense desenvolveu um portal com inteligência artificial voltado para viagens. A ideia surgiu de uma necessidade deste grupo de empresas do setor de turismo, encontrar fotos e vídeos dos destinos para divulgar aos clientes. No início, a plataforma iria receber esses materiais dos governos com licença livre para divulgação. Mas com a tecnologia, o projeto se tornou muito mais robusto e completo. A questão de um ano e pouco, quando surgiu com mais força a inteligência artificial, nós evoluímos a nossa ideia. Então nós criamos agora perguntas, criamos os prompts para a inteligência artificial. Por exemplo, qual que é a história de determinar a cidade? E o prompt vai buscar na internet, na inteligência artificial, essa informação. E daí nós pensamos, puxa, se nós já temos a informação em português, por que não aproveitar a inteligência artificial e traduzir todo esse conteúdo para 11 idiomas? Então hoje nós temos mais de 10 idiomas traduzindo todo o nosso conteúdo do wikitravel.ai. Basta digitar uma cidade, um país ou um destino e escolher o idioma. Depois de sete anos consecutivos, Curitiba é mostrado e demonstrado com números surpreendentes, porque é o Natal de Curitiba. Hotéis, atrações e hospedagens podem fazer um cadastro na plataforma para comunicar também suas informações. Até o cardápio pode ser divulgado, traduzido pela inteligência artificial em mais de 10 idiomas e ainda disponibilizado via QR Code. Para a Secretaria de Turismo, o nosso projeto é grátis. Eles não pagam para colocar fotos, nem vídeos, nem melhorar as informações. Esta é mais uma ferramenta que pode ajudar na divulgação dos atrativos turísticos do Estado. Informações do Paraná, de Roraima e de São Paulo, além de destinos internacionais, já estão disponíveis na plataforma. O turismo, como um todo, está muito conectado à realidade do visitante. E o visitante hoje organiza sua viagem por meio das plataformas online. Diversas ferramentas estão disponíveis, públicas, privadas. E nós, como Secretaria de Estado, estamos buscando cada vez mais levar e ter o Estado presente online. Então, essas ferramentas são muito importantes para que as nossas informações de turismo, nossa informação dos atrativos, destinos, cheguem até o turista, a pessoa que quer comprar o Estado. Bom demais, não é? E é isso por hoje. Para a Naipauta Destaques da Semana fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Bom fim de semana. Até mais. Legenda Adriana Zanotto